E aí, beleza? Seja bem-vindo a esse canal, eu me chamo Lucas e nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode fazer esse tipo de animação utilizando o Twinmotion, para que você possa então agregar mais valor às apresentações aí dos seus projetos e como consequência, consiga encantar os seus clientes. Então a primeira coisa que eu fiz aqui nessa cena foi basicamente fazer a separação dos arquivos, dos elementos aqui do meu projeto que eu quero fazer aquela animação. Então eu criei uma terceira pasta, eu chamei de pasta animadores e aqui eu coloquei, como você pode perceber, aqueles itens apenas por questão de organização mesmo. Então aqui eu vou ter a cama, a TV, o tapete, vou ter o guarda-roupa, a porta do guarda-roupa, o pendente que está atrás aqui da cena você não vai ver, o painel da cabeceira também você não vai ver nessa angulação, e o painel ripado. E todos esses elementos aqui, eles formam então essa camada que eu chamei de animadores, porque a partir daqui eu vou começar a construir essa cena. O segundo ponto foi entrar aqui na aba de mídia e criar um vídeo. Nesse vídeo eu criei com dois quadros, o primeiro frame, que é esse quadro aqui, que eu estou com minha câmera paradinha, e o quadro B, que eu vou um pouco mais para frente. Então se eu for dar um play, é isso que vai acontecer, eu estou parado com a minha câmera e indo um pouquinho mais para frente. E é justamente esse movimento de câmera que vai fazer com que eu acione os animadores para fazer aquele tipo de animação. Então eu estou fazendo aqui uma animação com 20 segundos, mais ou menos um movimento de câmera do que eu acredito ser mais ou menos uns 30 ou 40 centímetros, isso para realmente dar uma leve sensação que a câmera está se movendo. E agora, tudo o que eu preciso fazer vai ser entrar aqui na biblioteca, eu venho aqui nas opções das ferramentas e entro propriamente aqui nas ferramentas de animadores. E vou estar utilizando esse animador aqui, vai ser um deslize de um ponto até o outro. Então eu clico e arrasto esse animador descendo. Vou colocar ele mais ou menos aqui. O posicionamento não interessa muito, mas vou estar deixando talvez aqui, porque depois eu vou conseguir controlar qual que vai ser a distância do acionador. Então tudo o que eu preciso fazer agora vai ser selecionar algum elemento, no meu caso eu quero pegar esse painel ripado aqui, botão direito, copiar, e aqui no adentro do animador, botão direito, colar aqui. Então feito isso, olha lá o que aconteceu. Esse animador já está sendo acionado, ele está fazendo com que esse elemento vá para cima, ele vai estar subindo, e é justamente esse movimento que eu quero. Só que antes, o que eu tenho que fazer? Tenho que selecionar esse elemento e agora fazer alguns controles, alguns parâmetros, como por exemplo, quanto que eu quero subir? 2.6, ou seja, 2,60 metros, porque eu tenho aqui 2,60 metros de pé direito. Então quando ele for fazer esse movimento, olha lá, ele vai subir, vai se esconder no meu forro, de repente ele volta. Volta, porque esse animador aqui, ele está com esse parâmetro aqui de loop, então eu tenho que deixar apenas uma única vez. Então ele vai, sobe, a hora que ele subiu lá, ele parou. E ele continua lá na parte de cima, se eu for vendo o projeto, ele está aqui na parte de cima. Beleza? Então dito isso, eu venho aqui novamente nesse animador e agora começo a fazer alguns controles, como por exemplo aqui, qual que vai ser o ativador daquele animador? Nesse caso, vai ser o ativador somente da minha câmera. Então eu venho aqui, somente a minha câmera é o ativador. E essa câmera ainda, eu tenho que estar a qual distância? Aqui ele está dizendo 3 metros. Se eu colocar aqui 4, vamos ver o que acontece? Com 4 metros, o raio de atuação desse animador já começou. Ou seja, então se eu vou jogar aqui 3,50, 3,50 ainda não. 3,20? 3,20 e já estou próximo à minha câmera. Então eu vou jogar 3,30 para fazer um teste. Por que eu estou jogando 3,30? Porque a partir desse ponto aqui do meu animador, ele está exatamente nesse ponto. Desse ponto até onde eu estou com a câmera, eu tenho talvez uma distância de 3,30, 3,50. Se eu for jogar 3,50, o animador já vai estar pegando na minha câmera. E não é isso que era o que acontece agora. Então eu tenho que jogar o que? 3,30 metros. Porque quando eu for fazer esse caminhamento aqui na minha cena, quando eu estiver aproximando, olha lá, aí sim esse animador vai ser ativado e vai fazer com que esse objeto suba. Então, se nesse ponto A eu estou, por exemplo, a 3 metros, o acionador não vai acontecer, porque eu estou setando a configuração dele aqui de 3,30. Então quando eu venho um pouquinho mais para frente, eu entrei no raio de atuação desse animador, ou seja, dos 3,30, esse tipo de animação acontece. E a mesma coisa eu vou fazer então para aqueles outros elementos. Só que eu vou voltar ele aqui, para que eu não precise pegar outro animador, jogar e arrastar lá para a cena, tudo que eu vou fazer então vai ser selecionar esse animador, botão direito, eu vou copiar, copiei agora aqui nas minhas camadas mesmo aqui que eu faço, eu vou colar esse mesmo animador. Então, botão direito, colar aqui. Colar como instância? Não, eu tenho que colar como cópia. Esse animador que eu acabei de criar, painel ripado, não é ele que eu quero, deleto. E o que eu vou jogar aqui dentro? Agora algum outro objeto, como por exemplo, então seleciono a cama, botão direito, eu vou copiar, eu vou recortar, e dentro desse animador, botão direito, colar aqui. Agora sim. Até por questão de organização, vou selecionar esse aqui, F2, vou chamar de painel ripado, e esse daqui, F2, vou chamar de cama. Se eu for agora dar um play, eu vou aproximar daquele ativador, e tanto o painel quanto a cama agora vão sofrer aquele movimento. Então chegando perto dos 3,30, subiu tanto a cama quanto o painel. Só que eu quero fazer um delay, ou seja, eu quero que primeiro suba o meu painel, e depois a cama. Então eu vou estar deixando aqui em cama, um delay de acionamento de um segundo. Então o que vai acontecer agora? Deixa eu voltar com a animação. Primeiro eu começo a aproximar da cena, eu entro dentro do raio de atuação, daqueles 3,30 que eu setei para essa cena, vai subir primeiro o painel, aí depois vai subir com um segundo de atraso a cama. E isso eu vou fazendo para todos aqueles elementos, então eu poderia colocar um segundo de atraso para a porta do roupeiro, depois dois segundos para o armário, depois três segundos para o tapete, e por aí vai. Você já entendeu o princípio, por questão da otimização de tempo, eu vou continuar fazendo o restante das animações aqui. Mas antes, eu quero te dar um recado super importante. Nos dias 20 e 21 de novembro, agora de 2024, não sei quando você vai estar assistindo esse conteúdo, vai estar rolando o evento Origin Black. E nesse evento do Origin Black, além de estar explicando com muito mais profundidade, como você pode estar criando esse tipo de cena, desde as configurações de iluminação, configurações de materiais, configurações de preparo de arquivo, para você chegar a esse resultado, ou próximo a esse resultado que você está vendo aqui. E voltando então a essa nova forma da apresentação dos projetos, que seria através de vídeos e animações cinemáticas, vai estar rolando então o evento Origin Black. Mas presta atenção, para você poder participar desse evento, vai ter um link aqui na descrição. Você clica lá e faz a tua inscrição, para que você possa participar, porque esse conteúdo, ele só vai ser direcionado, para quem está fazendo parte da nossa área de membros. Então, dependendo do teu tipo de acesso, além de você poder fazer o download dos arquivos, você também vai conseguir assistir a gravação desse evento, por um período muito maior, do que quem, por exemplo, não está inscrito no evento. Ou ainda, se você fizer a tua inscrição como VIP, ou qualquer outra categoria, você também vai estar ganhando alguns presentes surpresas. Mas não somente isso, nesse evento eu vou estar abrindo as inscrições, para um novo treinamento, que se chama Cinematic to Emotion, onde eu vou mostrar o passo a passo, que você precisa saber, para que você possa criar animações, e vídeos incríveis de seus projetos. Então, esse novo treinamento, junto nesse evento, eu vou fazer um lançamento, com uma condição especial, para quem estiver lá dentro. Tranquilo? Então, clica aqui no link, e se inscreve lá para o webinário. E agora então, que eu já fiz a separação de todas as camadas, eu vou fazer o seguinte ainda. Eu vou vir aqui com a minha timeline até aqui, e vou criar um novo quadro, e a partir desse quadro, eu vou desabilitar o tapete, então seleciono, tecno no H, para que eu cude o tapete, atualizo a minha cena, venho mais ou menos até aqui, crio um novo quadro, e desabilito agora o meu piso, tecno no H, atualizo a cena, e aqui por último, seleciono e desabilito tanto o tapete, tanto o nosso piso, e atualizo. Então, como você pode perceber, nessa animação, eu estou desconstruindo a cena, ou seja, à medida que eu vou aproximando aqui do projeto, os objetos vão se afastando, e se eu quisesse fazer, ou contra, se eu quisesse estar fazendo com que a cena fosse construída, bastaria fazer as coisas na ordem inversa, ou seja, ao invés de eu afastar, eu pegaria os animadores, e faria com que eles se aproximassem, se chegassem para a frente. Beleza? Então, se esse conteúdo for relevante para você, já deixa teu like, se inscreva no canal, e também participa aqui do nosso evento. Um abraço, e eu te vejo na próxima oportunidade.